O clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Pedro. Pedro. Abriu o jogo pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Errou o passo e a bola ficou fácil com o goleiro. E ele chega bem para acabar com o ataque. Nenê. David. Belo drible, enganou a marcação. Na área. Faltou sorte dessa vez, hein? Fabinho. Pedro fez o lançamento para frente. Fabinho. Olha o cruzamento. Conseguiu afastar o perigo. Rodrigo. Jackson. Imagina só se ele fura essa bola. Pedro. Everton. Luciano. Luciano. Tem espaço ali pelo lado direito da área. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Everton. Jorginho. Romário. Lançou para frente. Está em boa posição. Everton. Everton. Rafael Thierry. Passe para frente. Jorginho. Falou assim. Nimi aqui, ó. Nimi. Rodrigo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fabinho. 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 Pedro. Lá vem ele. Pela esquerda. Joga a bola para dentro da área. Fabinho. Fabinho. Rafael Thierry. Ele mandou a bola para frente. Jackson. Jorginho. 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 Decidiu jogar pela ponta. Lançamento por entre a defesa. Chutão para frente. Abriu pela esquerda. E a defesa levou a melhor na jogada. Meteu a bola para frente. Recebeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Partiu para frente. Partiu para frente pela ponta esquerda.